Olá meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde Vim aqui pra dar um update pra vocês Semana passada Eu Não sei pra que eu vou botar o cinto se eu não vou dirigir agora Palhaça, né? Então, semana passada Ao chegar que eu vim aqui Eu Vou botar uma coisa amável Eu Recebi uma ligação do meu médico Dizendo que eu deveria tomar o anticocepsis Vocês lembram? Então, eu peguei Eu não me lembro que dia foi isso Mas naquele mesmo dia De manhã No dia que eu recebi, no outro dia de manhã Mentira, no outro dia de manhã Eu acordei de manhã e vi A borrinha de café Então eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu tomo o remédio ou eu não tomo O tomo anticocepsis ou eu não tomo Aí meu coração pediu pra mim Não tomar e esperar Porque eu acho que se eu tomasse O anticocepsional naquele dia Eu teria que esperar o mês inteiro Pra poder ter a menstruação Então eu acabei esperando Pra ver se a menstruação ia descer E a menstruação Ficou aquela coisinha chata Aquela borrinha Eu acho que foi por uma semana Se eu não me engano Se eu não me engano Aí quando foi na sexta-feira Na quinta-feira Eu liguei pra cá, pro médico Eu falei pro médico E até perguntei Se eu deveria considerar aquilo Como uma menstruação E aí o médico falou A enfermeira que me atendeu E aí ela falou Que eu deveria Esperar mais um pouquinho Se eu aumentasse o fluxo Daquela borra marrom É porque eu poderia Considerar como menstruação Ou se escurecesse Ou se virasse um sangue escuro E aí quando foi no sábado Aumentou um pouco a quantidade E ficou mais pra uma coisa escura Pra um sangue escuro Então eu liguei pra eles Hoje de manhã Hoje é segunda Dia sete Hoje é dia sete? Dia sete de agosto Eu liguei pra eles E aí falei Que eu tava no terceiro dia Que tava vindo esse sangue escuro Mas não era muito volume Entendeu? Era só mesmo Tava vindo Sujava um pouco Observante de ar ou nada E aí o médico falou Que eu poderia considerar Aquilo como uma menstruação Então Hoje é meu terceiro dia Aí eu marquei uma consulta Pras duas e meia Não, duas e quarenta e cinco Eu cheguei aqui duas e pouca São duas e quarenta e quatro agora Acho que eu cheguei aqui Era duas e vinte E aí eu recebi esse papel Aqui do médico Com o plano do tratamento Então ele quer que eu tome Se eu estiver olhando pra baixo No Lingen não Porque eu tenho que Vou estar lendo aqui pra vocês Então ele quer que eu tome O Femera Que é o Letrozol Que eu já tomei Do segundo Ou do terceiro Ao sétimo dia do ciclo Ou seja Eu começo hoje Eu tenho que tomar Dois tablets Dois comprimidos Por cinco dias E eu tenho a Gono F em casa E eu perguntei pra ele Se eu podia usar Por quê? Porque já tá na minha geladeira Já tem um ano Quase É, já tem um ano Que tá na minha geladeira E eu não queria jogar fora E vai vencer no final desse ano Então ele falou que eu podia usar Então ele falou que eu Deveria Eu tenho que usar No sétimo No nono E no décimo primeiro dia A Gono F E até o Vou usar até o terminar Então eu tomo no sétimo E aí eu tenho que voltar aqui No décimo segundo dia do ciclo Que será a próxima Quarta-feira Então É Eu tô Não tô animada assim Sabe? Eu tô feliz por ter Finalmente começado Porque eu ainda não tive Eu tô com esse médico Desde abril eu acho Abril? Maio? Junho? Não, nem abril não Foi abril Abril ou maio Se eu não me engano Ou junho Uma coisa assim Mas já é agosto Eu não tive oportunidade De fazer nada com o médico Por quê? Porque sempre tem alguma coisa No caminho, sabe? No início eu tive uma menstruação Sendo que eu tive que fazer A esterossopiografia Aí eu tive que esperar Depois da esterossopiografia A menstruação não veio Aí ele mandou eu tomar É A progesterona A progesterona demorou pra caraca A menstruação vinha Agora que a menstruação veio Então assim Tô tranquila Tô feliz que eu comecei Pelo menos Comecei, né? Se vai dar certo Só Deus sabe Pelo menos a gente faz a nossa parte, né? Então Um beijo pra vocês Esse vídeo ficou meio bagunçado Ficou meio fora assim De ordem Eu Explico melhor pra vocês E eu vou botar um pedacinho aí Do vídeo De um lugar lindo Que eu fui ontem Então eu vou deixar aí No final do vídeo Pra vocês verem Eu vou me despedir agora Mas eu vou deixar vocês Com um vídeo aí De um lugar perfeito Que eu fui ontem Tá? Então eu espero que vocês Tenham um bom dia E eu vou voltar aqui Pra falar com vocês Se eu tiver alguma outra novidade Provavelmente eu faça Eu grave aqui de novo Na próxima quarta-feira Que vai ser Não sei que dia Que o outro começou a estar ali também Não sei Ah, não, peraí Posso ver Então Próxima quarta-feira Dia 16 de agosto Então dia 16 de agosto Eu tenho É Eu tenho Consulta de novo aqui Então eu faço outra outra Essa é a segunda outra seriada Então essa foi a primeira outra seriada Então um beijo pra vocês Que vocês tenham um ótimo dia E a gente se fala Tchau Tchau Tchau